O programa Venda Meu Carro traz para você a retrospectiva do ano de 2023. Onde todos os colaboradores, amigos e clientes participaram nesta caminhada de sucesso para mais a oportunidade de 2024. Vamos trazer aqui também os novos clientes e patrocinadores que estarão conosco nesta grande caminhada para este novo ano. E desejamos a todos vocês um sucesso, que 2024 tenha realizações e sem dúvida nenhuma a benção de Deus. Queremos agradecer aqui a toda a equipe do SBT Central, na pessoa de Maurício Bravanel. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e sucesso. Feliz 2024! E agradecer muito você, amigo cliente, que veio aqui e confiou no nosso trabalho. E agradecer também ao programa Venda Meu Carro, que deu oportunidade para a gente aí. E graças a Deus, através do programa, a gente teve muito mais reconhecimento e alcançamos muito mais clientes. Vem pra cá! Vem pra cá! Aqui é o Superfeirão Venda Meu Carro, a maior operação de vendas do interior paulista. Vem pra cá! Vem pra cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir.